Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor desta manhã de sábado aqui pelo SBT. E o assunto de hoje é reforma trabalhista. Como pode acontecer, o que será, o que se esperar da reforma trabalhista diante do novo governo que assumiu o governo do Brasil, a presidência, com a eleição do presidente Lula. E para tratar desse assunto de reforma trabalhista, o meu convidado é o doutor Júlio César Trevisan, juiz do trabalho, juiz de direito do trabalho, titular do TRT15 aqui de São José do Rio Preto. Bom dia, doutor Júlio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. É uma honra, um prazer para mim estar aqui. Ô doutor, a honra é nossa de receber aí um magistrado de 25 anos de magistratura, doutor. 25 anos, eu completo esse ano em novembro, com a graça de Deus, e muito feliz de estar aqui, poder contribuir para a população com um pouco que a gente sabe na prática e na teoria também. Não, o que agradece ao Pó de Doutor aqui o programa, o SBT, porque veja bem, a presença de um juiz, de um magistrado aqui no programa, esclarece muito a população, porque às vezes a pessoa fica, nossa, o juiz, o juiz, existe esse mito. Então, é importante a sua presença, porque as pessoas vão ter um pouquinho mais o conhecimento de como pensa o magistrado, porque você sabe que justiça do trabalho, o empresário, o trabalhador, fica assim, fica tenso diante de uma situação dessa. Sem sombra de dúvida, eu acho que a função do juiz é também, e principalmente, de pacificador social. Então, a gente vem aqui com o maior prazer, com o maior carinho, tentar passar para o trabalhador, para o empregador também, que é o meu jurisdicionado. Como você bem disse, a impressão que dá na justiça do trabalho é que a gente beneficia o empregado. Não é bem assim, se a gente pegar as estatísticas, a gente vai ver que em 80% dos casos, como a gente já tinha conversado em off aqui, a gente acaba parcelando verbas recisórias, aquelas verbas que são devidas em qualquer rescisão de contrato de trabalho. Então, não que a gente beneficie o empregador, mas são verbas que são devidas, não foram pagas no tempo certo. No tempo correto. No tempo correto. E aí, em 20% dos casos, sim, a gente vai discutir horas extras e algum acúmulo de função, esse tipo de coisa que é mais comum. E nesses casos, eu posso dizer que um percentual razoável tem algum abuso, exercício abusivo de rediação, por parte de uma parte ou de outra, mas geralmente a gente limpa essa gordura que tem ali na... Doutor, quer dizer então que a maioria das reclamações trabalhistas que se tem é por verbas recisórias que não foram pagas pelo empregador. Verbas recisórias, verbas de caráter alimentício, verbas que deviam ter sido pagas a tempo, principalmente nesse período de pandemia, muitas empresas quebraram, agora ainda vem quebrando, sofrendo as consequências da pandemia. E o que a gente mais faz lá, infelizmente, é depois de um ano, às vezes, da rescisão do contrato de trabalho, ainda parcelar essas verbas recisórias em 10 vezes, 8 vezes. Quer dizer, aquilo que era devido, a época lá, um ano atrás, tão logo após a demissão, acaba não sendo pago pelo empregador, e aí não tem outra solução ao... Não sendo pago pelo empregador e não tem outra solução ao empregado, ao trabalhador, recorrer à justiça, porque não tem que ir para lá. A busca da justiça no trabalho. Quer dizer que não existe esse negócio assim, o empregado é privilegiado, a justiça do trabalho já dá aquele, é, já olha, assim, não, o empregado não tem esse peso. Não, não tem. A coisa é justa, né? Não tem. Sendo muito sincero, com o Deus que me guia, com o porquê de dizer a verdade, não tem. O que há mais é uma lenda de que a gente está ali para privilegiar o empregado, mas se a gente pegar as estatísticas, repito, a gente vai ver que 80% do nosso trabalho é em cima do que é efetivamente devido, o empregador sabe disso, não teve condições, às vezes, ou não teve vontade de pagar a época, e a gente acaba condenando ou fazendo o acordo ali, parcelando em mais vezes, de forma a facilitar esse trabalho. O acordo depende do empregado concordar, né? Depende da concordância dele, a gente só homologa com a concordância expressa dele, não só do advogado dele, mas com a concordância expressa dele, então a gente fica muito tranquilo quanto a isso, o nosso trabalho é muito... Assim, não é nada imposto, recebe, parcela, não, vai pela composição das partes. Sem dúvida. E se for muito prejudicial ao trabalhador, também não é homologado. Não, não, a gente faz um pente fino... Para ver se não é muito prejudicial, né? Para ver se ele não está ali renunciando direitos, e se estiver renunciando direitos, a gente tem por obrigação... Não homologar o acordo. Aí dá uma apertadinha a mais, falou, tem que diminuir... Sim, sim, sim. Tem que aumentar esse valor, ele está renunciando muito direitos, diminuir parcelas, e assim por diante. Tá certo. Então, veja bem, está esclarecido esse ponto, que a Justiça do Trabalho pauta, os juízes, obviamente, pautam por aquilo que é correto, por aquilo que entende justo dentro da lei trabalhista. Sim, sim. E por falar em lei trabalhista, doutor Júlio, tivemos a reforma trabalhista no governo Temer, em 2017. Isso mudou muita coisa na relação patrão-empregado e na Justiça do Trabalho, a questão dos processos? Como é que o doutor poderia fazer uma análise rápida para a gente? Mudou bastante. Mudou bastante, não só em termos de direito do trabalhador, né? Alguns foram suprimidos, eu sei, como exemplo, as horas em Itiner, aquelas horas, a hora de percurso que o trabalhador leva da residência dele até um local de difícil acesso, né? Essa hora, por exemplo, foi suprimida com a reforma, você bem disse, na época do governo Temer. Do Temer, né? E em termos processuais, o que mudou foi a questão da necessidade, da imposição da necessidade ao trabalhador de pagar honorários de sucumbência. Isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande no número de reclamações trabalhistas e nos valores dos pedidos também. Para evitar a sucumbência. É, só que isso foi revertido no ano passado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então hoje o trabalhador que é beneficiário da justiça gratuita já não paga mais honorários de advocatismo também. E a gente já percebeu um aumento no número de reclamações trabalhistas e um aumento no número dos valores coleteados. É, porque veja bem, para quem está em casa, a sucumbência, o que que é? Quem entra com o processo, honorários de sucumbência, você entra com o processo, você é autor de uma ação. E aí essa ação é julgada improcedente. Você que entrou com a ação, você vai ser julgado improcedente e será condenado a pagar os honorários sucumbenciais, os honorários do advogado da parte contrária. Isso existe já no processo civil, que é o honorário de sucumbência há muito tempo, no direito civil, porém, na trabalhista não existia. O empregado nunca era condenado a pagar a sucumbência. Como a reforma do Temer passou, e isso... Coibiu. Coibiu. Os advogados, eu sou advogado, mas vamos falar. Às vezes o advogado, naquele ímpeto de promover a ação, poderia ali exagerar, isso é fala minha, poderia exagerar ali no pedido, e esse pedido exagerado gera improcedência da ação, que resultaria no pagamento de sucumbência. Sim, sim. Então isso diminuiu o valor das causas. Sim, sim. É, porque como advogado, o certo é você pedir exatamente o que o seu cliente tem direito, ou que você entende direito. Não exagerar para, lá na frente, facilitar um acordo. Sim, sim. É um assunto delicado para mim, porém, o que eu posso dizer é que, principalmente nessas ações de pedido de indenização por acidente de trabalho, por exemplo, havia pedidos de 2, 3 milhões de danos morais, de danos materiais. E a gente percebeu, principalmente nessas ações, que houve uma diminuição nos valores, com medo, né, do risco de ter que pagar o honorário de sucumbência para o advogado da parte contrária, né. É, porque aí aquilo que seria uma solução para o empregado virou uma dor de cabeça. Porque quem paga a sucumbência não é o advogado, não. O advogado só recebe, quem paga é a parte. Muitas vezes o trabalhador acabou ficando devendo ainda, além de não receber nada, ficou devendo para o advogado da parte contrária. Aí, como a decisão do Supremo, né, que o doutor estava explicando, que se beneficiaram da justiça gratuita... O empregado não paga mais. Aí não paga. Agora, se ele não for beneficiário da justiça gratuita, aí ele tem que pagar a sucumbência. E a outra questão importante da reforma de 2017, que o doutor mencionou, é essa hora do percurso, né, da residência até o trabalho. Isso era calculado, entendido como hora trabalhada. Sim, sim. Como hora extra, às vezes, porque o cara sai... O trabalhador sai mais cedo, obviamente. Sim, sim. Tem que deixar claro que não é para qualquer trabalho. Se o trabalhador, por exemplo, presta serviço numa indústria localizada na zona urbana da cidade, numa empresa, num comércio, enfim, ele não tem direito a essa hora em itinerary. O local de trabalho tem que ser de difícil acesso. Ah, certo. E não servido por transporte público regular, né. Entendi. Então, por exemplo... Sim, transporte fornecido pelo empregador para local de trabalho difícil de acesso, não servido por transporte público regular. Isso acabou com a reforma da trabalhista e permanece. Os exemplos mais fáceis, assim, para a população entender, aqui em São José do Rio Preto, são das usinas, que normalmente são localizadas na zona rural. De cana de açúcar. Usina de cana. São localizadas na zona rural. Elas contratam empresas de prestação de serviços para transportar esse trabalhador da casa dele até o local de trabalho, que é difícil acesso, normalmente não servido por transporte público. E aí ele recebia essa hora como hora de... Trabalhado. Trabalhado, é. Com a reforma passou a não receber mais e isso continua até hoje. Quer dizer, a reforma de uma certa forma, agora falando aqui a minha opinião, quer dizer, a lei da empresa fornecer o transporte ainda pagava pela hora trabalhada. Então, quer dizer, era realmente, eu acho que a reforma veio bem. Isso mantém, né, doutor? Ainda está valendo, né? Está valendo, está valendo. Deixando claro que eu não manifesto a minha opinião, se isso é bom ou não. Sim, sim, a opinião é minha, a opinião é minha. Doutor, a minha opinião, eu acho que está certo, né? Porque a empresa já está... É de difícil acesso, mas a empresa fornece o veículo, o transporte. Doutor, e aí agora entra o seguinte, em 2017 tivemos essa reforma da Previdência. Melhorou, diminuíram as ações, trouxe mais justiça ou não, a gente tem que fazer uma análise melhor. E aí temos um novo governo agora que volta. Ah, uma outra coisa importante, doutor, é a questão sindical, né? O imposto sindical que deixou de ser obrigatório na reforma de 17. Foi suprimido também com a reforma de 17. E o que a gente notou é que a princípio, obviamente, os sindicatos diminuíram muito a sua arrecadação, alguns deles quebraram ou se fundiram para poder continuar com a atividade sindical, né? Mas que com o tempo, né, 2017, lá se vão mais de cinco anos, né? A gente percebeu que os sindicatos começaram a melhorar a prestação de serviço para o seu associado. Para atrair o associado. E quando ele é associado, aí sim ele paga as contribuições, mas isso é voluntário, ele se torna associado voluntariamente. Ah, eu quero me associar ao sindicato. Aí ele vai lá e fala assim, eu quero me associar e vou pagar. Então o que a gente percebe, assim, muito nitidamente, é que houve uma melhora na prestação de serviço do sindicato para o seu associado, de forma a trazê-lo para a entidade sindical. E categorias fortes e grandes, por exemplo, como as dos bancários, a dos comerciários aqui de São José do Rio Preto, tem um número muito grande de associados. E a arrecadação não diminuiu. Agora sim, eu vou falar a minha opinião. Também tinha muito sindicato, né? Meu Deus do céu, como tem sindicato, né? Sei lá. É minha opinião. Esse é um assunto delicado para a gente. É delicado, mas era muito sindicato. Aí houve a fusão de alguns sindicatos por conta dessa não obrigatoriedade do imposto sindical. Doutor, a gente vai para o intervalo. Você que está em casa, a gente vai para o intervalo e nós vamos voltar com o assunto para saber o que vai acontecer, o que se pode aguardar do novo governo que tem uma pauta de esquerda com relação a essas reformas trabalhistas de 2017. Não saia daí, a gente volta num minuto só. Estamos de volta e o nosso convidado é o doutor Júlio César Trevisan, juiz do trabalho, juiz titular da Vara do Trabalho aqui de São José do Rio Preto, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Está certo, doutor? É isso mesmo. Doutor, a gente falava do imposto sindical, das horas em tíneres e falávamos também da questão da sucumbência. Isso tudo no governo Temer de 2017, que, na minha opinião, mas é a minha opinião, fomentou de certa forma, atravessamos a pandemia, gerando mais emprego e dando um pouco mais de tranquilidade a quem gera emprego. Diante do novo governo, governo do PT, governo Lula, que já disse que vai revogar essa reforma toda, como é que o doutor vê isso, qual que é a sua opinião, o que o doutor acredita com relação a essa relação trabalhista, relação de emprego no país? É bom a gente ter em mente que no governo, no partido dos trabalhadores, é muito comum que a gente comece a ver projetos de lei no sentido de beneficiar determinadas categorias e determinados grupos de trabalhadores. Eu, particularmente, não acredito na reforma total, na reforma não, na revogação total da reforma trabalhista. Eu acho que não chega a tanto. Eu deixo bem claro que, apesar do governo ser do Partido dos Trabalhadores, nós teremos um congresso bastante conservador, eleito para tomar posse agora nos próximos dias, se não me engano, dia 20, dia 20 e pouco de janeiro. E, então, assim, tudo que o presidente fizer, mesmo que seja por medida provisória, ela tem um prazo para ser apreciada no congresso. E o congresso conservador não deve deixar passar muita coisa que, no entender do congresso, seja abusiva, seja prejudicial para o empregador. Para o empregador. Eu penso que o mais sensato a pensar nesse momento é não desesperar, não achar que o mundo acabou, que porque o Partido dos Trabalhadores vai estar em poder, tudo está perdido. Não, a gente teve já o Partido dos Trabalhadores no poder, obviamente, houve a regulamentação de algumas profissões, eu me lembro da motoboy, das domésticas, na época do governo Dilma, o governo Lula, e nem por isso a gente deixou de desistir. Os empregos continuaram, a economia não deixou de crescer na época, é óbvio que hoje a situação é diferente, mas eu não acredito, então, voltando à revogação total da reforma trabalhista, porém, eu acredito que alguns pontos podem ser alterados, mas tudo depende do congresso. Se o congresso não aprovado... Quer dizer, o presidente não pode fazer o que bem entende. Ele pode fazer até por medida provisória, que vai vigorar por alguns meses, por dois meses, 60 dias. E aí, por exemplo, vigora por 60 dias, e o que é julgado nesses 60 dias? Depois é reformado ou não? Porque aí o juiz tem que julgar de acordo com o que está valendo. Sim, a gente julgou de acordo com o que está valendo. Aconteceu isso no governo Bolsonaro agora, algumas medidas provisórias dele editadas para fomentar a criação de empregos, para fomentar a economia, não foram aprovadas pelo congresso depois, e a gente teve que julgar. A gente hoje tem que ficar vendo os períodos, o que estava vigente naquele período, quando o trabalhador foi admitido, quando foi demitido, o que passou durante o contrário do trabalho dele, para saber os direitos dele, efetivamente. Quando estava vigente, valeu, então? Valeu, perfeitamente. Valeu. Quer dizer, se não decidiu nessa época, ou vale, não pela data da decisão, pela vigência? É pela data da decisão, ou pela vigência da lei naquele período? Não, pela vigência da lei durante o contrário de trabalho, que vale. Ah, entendi. Quer dizer que mesmo que houve ali uma revogação, ou não houve aprovação no congresso, aquela medida provisória, naquele período do trabalho... Teve vigência perfeita. Teve vigência, vale. A gente aplica quando vai julgar. Não fazia parte da nossa pauta, mas, por exemplo, doutor, existe muito caso, assim, falar de vigência, que é a questão do sócio no contrato social. que são sócios que figuram lá no contrato social. Às vezes, o cidadão, o empresário, vende a empresa dele. Ele vendeu a empresa, transferiu a sociedade, vendeu a empresa, não é mais dele. Mas os empregados acompanharam, continuaram trabalhando e tal. Aí passa dois, três anos, já na nova administração, nos novos proprietários, e esse empregado entra com a ação. Esse proprietário passado, anterior, que foi patrão desse empregado, ele responde também, se houver uma inadimplência no pagamento do novo dono? Ele responde, mas o legislador recentemente estabeleceu um prazo para que, saído do contrato social, saído da sociedade da empresa, ele possa responder. A não ser que fique comprovado que essa saída dele foi fraudulenta. que ele saiu para esconder os bens, digamos assim, colocou alguns... Um laranja, vamos dizer. Seria o termo. O termo que a gente conhece é laranja. Eu estou lembrando aqui de um Roda Viva com o ministro Marco Aurélio, na época, hoje já não está mais no Supremo, que ele falava sempre assim, a conversa com o juiz é ingrata. Quando ela começa a esquentar, o juiz tem que falar, eu não posso falar sobre isso. Então, estou me lembrando aqui... Não, mas a fala é minha, a fala é minha. Estou me lembrando dele aqui com exatidão. Mas, se não foi fraudulenta, o legislador estabeleceu um prazo para que, depois da retirada, da saída dele do contrato social, ele responda. Passado esse prazo, ele não responde mais. A não ser que comprovada uma fraude. Mesmo que seja verba decorrente da responsabilidade dele. Da época dele. Da época dele. eu falo, eu não devo. E a gente vê isso muito. Ainda bem que tem um prazo agora estabelecido que, pelo menos, há uma garantia. Você vende a empresa e vai dormir. Sim. Se você vende a empresa, aí o outro dono não paga e você vai lá e responde pela... É uma questão importante até para a segurança jurídica. A gente também tem que... tem que... trabalhar por isso, para que haja segurança jurídica, para que a economia seja fomentada e a criação de emprego seja realizada. É óbvio que nós todos queremos que o trabalhador receba seu direito, mas tem que receber de forma justa também. Não pode ser injusto fazer o pobre coitado lá de trás vir pagar uma conta que não é dele. Eu tinha um entendimento ali, doutor, assim, falando o meu entendimento, que era o seguinte, se fosse verba decorrente do período que o rapaz foi dono da empresa, tipo assim, ah, não pagou o décimo terceiro lá de cinco anos atrás, um exemplo. Que não é do atual dono, é do dono passado. Aí é uma verba do décimo terceiro lá daquela época, aí poderia se incluir o sócio. Sim, mas é uma ideia minha. Não assim, a grosso modo, ah, foi dono, paga a conta. Ainda bem que está estabelecido aí pelo Supremo, de uma certa forma, aí um prazo, né? Sim, sim. Há um prazo, e mesmo que a verba não tenha sido paga durante o período em que esse ex-proprietário esteve na sociedade, ele não paga. ele não paga mais. Essa é a regra. Porém, existem as exceções, porque pode, o empregador pode estar nos assistindo e falar, mas eu fui dono há dez anos atrás e paguei. Tem vários assistindo. Sim. Então, a gente tem que deixar claro o seguinte, às vezes, o que a gente percebe é que houve uma fraude nessa saída do sócio, da sociedade, nessa transferência. Nessa transferência de conta. E muitas vezes é muito complicado, porque a gente acaba incluindo o sócio lá na frente no processo, né? E aí ele já vendeu, por exemplo, o imóvel que ele tinha e tem outra pessoa já na propriedade do imóvel e a gente acaba penhorando esse imóvel e a pessoa não teve nada. E vai dar fraude à execução. Porque quando a pessoa comprou, ela tirou as certidões, né? Não te constava nada. Não te constava nenhum tipo de... Aí é o terceiro de boa-fé que tem que fazer embargos para defender a propriedade. Isso, isso. Causa alguns dissabores. Quer dizer, voltamos à segurança jurídica, né, doutor? Então, quer dizer... O legislador... Se a coisa não der essa segurança jurídica vai prejudicar a gente lá na frente que, coitado, nada a ver com a história. Sem dúvida alguma. Doutor, um outro assunto que eu gostaria de abordar, essa questão dessas reformas que houveram, a Justiça do Trabalho sempre decidiu diretamente, mesmo que há um... um contrato de trabalho. Duas PJs. E aí eles vão para a Justiça do Trabalho dizendo assim, olha, eu tinha PJ aqui, mas eu era, na verdade, um empregado. Eu nunca fui prestador de serviço por nota fiscal, nunca fui contratado um serviço. Eu era empregado e isso foi apenas para disfarçar. Acontece muito isso no dia a dia. Mas tem o entendimento agora que o juiz trabalhista, o juiz do trabalho não pode julgar essa ação. tem que ir para o cível primeiro? Sim. Como é que é isso aí, doutor? Sim, de certa forma, a gente tem entendido de uma forma generalizada, mas a discussão surgiu na questão do vínculo do prestador de serviço autônomo de motorista, de transporte. É só para o motorista? Então, a princípio seria só para o motorista, mas a gente tem entendido que todos os contratos envolvendo duas, a princípio, duas pessoas jurídicas, tem que ser decidida essa relação, se há vínculo de emprego ou não, pela Justiça Comum, estadual, de cada estado, obviamente, da federação. e se eles decidirem lá na Justiça Comum que há o vínculo de emprego, eles mandam um processo de volta para a gente para que a gente aprecie os demais pedidos, inclusive, às vezes, de horas extras e outras verbas recisórias, verbas trabalhistas. Quer dizer, primeiro tem que se resolver esses contratos que foram havidos entre as partes. Sim, sim. Aí se a Justiça Comum falar, como a Justiça Estadual, falar, ó, esse contrato é nulo, aqui, na verdade, teve uma relação de emprego, aí retorna... Eles mandam de volta para a gente para a gente poder apreciar o restante. E quer dizer que as ações que entram hoje na Justiça do Trabalho, nesse sentido, que se configura duas, que tem que se resolver um contrato de prestação de serviço e não um contrato de trabalho, aí ela é remetida, esses autos são remetidos para a Justiça Comum. Deixando claro que principalmente no caso do prestador autônomo de transporte, principalmente nesse caso. Uma decisão do Supremo nesse sentido. Mas alguns juízes, uma boa parte, têm entendido que em qualquer tipo de relação em que a configuração, digamos assim, da prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas, a competência para analisar se isso foi realmente um contrato de prestação de serviço ou se houve um contrato de emprego é da Justiça Comum e uma vez decidido que foi o contrato de prestação de serviço, ele julga lá o que for preiteado nesse sentido. Se ele concluir que houve prestação de emprego, relação de emprego, ele manda para a gente para a gente apreciar o resto. Olha, o nosso programa fica por aqui. Quero agradecer a sua presença, doutor Júlio, de ter aí determinado o seu tempo para esclarecer para o trabalhador, para o empregador, essa nova relação, o que pode acontecer, como funciona a Justiça do Trabalho. A gente fica muito agradecido, doutor. Para mim é sempre um prazer, sempre que convidar estarei por aqui, porque, repito, além de atuar lá na vara do trabalho, na quarta vara do trabalho onde eu sou titular, eu tenho também a minha função social de prestar esclarecimento para a população, obviamente, sem me vincular, sem me tornar suspeito para processos. Alguns assuntos eu tenho que, eu não posso falar, é uma pena, mas faz parte do meu ofício, mas sempre que for convidado estarei por aqui. E a gente vai contar com essa presença, doutor. Para você que nos assistiu, ah, a caneca é um presente, viu, doutor, do programa. A caneca é um presente. E para você que nos assistiu, a gente fica por aqui, desejo um ótimo sábado, uma ótima semana e até sábado que vem.